Agora chegou a hora das manchetes do Diário Digital, vamos ver aqui na tela? Olha só, o vento derruba muro de cemitério, Santo Amaro, esse foi um dos efeitos aí daquele temporal que caiu ontem à tarde, olha, o dia virou noite em Campo Grande e o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a possibilidade de queda de granizo, como a gente viu agora há pouco que a Thalita falou no mapa tempo, né? Olha só, aqui a foto do Luiz Alberto mostrando que o muro caiu com toda aquela ventarada, aquela ventania que deu ontem à tarde antes da chegada da chuva. Já temos aí a emissão do boletim de que pode cair mais temporal hoje, a previsão para quinta-feira também é de chuva o dia todo e aqui a reportagem diz que nas ruas de Campo Grande foi possível ver o trânsito mais lento, os semáforos acabaram desligando, isso é algo que eu já reparei aqui em Campo Grande, eu não sei você também, toda vez que tem uma chuva muito forte, dá um treco aí nos semáforos, a maioria desliga, outros ficam no pisca, alerta, isso é algo que a gente precisa conversar com a prefeitura para ver por que isso acontece, porque é muito perigoso nesses momentos, né? A gente ter acidente de trânsito. Mais uma vez aí as fotos do Luiz Alberto, olha só o dia que virou noite por conta daquele temporal horroroso que chegou ontem, chuva é sempre bom, mas temporal não, né gente? Você quer ler mais sobre a reportagem ou quer ler outras reportagens? DiarioDigital.com.br é só acessar lá, viu? E aí E aí